Olha só que o Fábio Júnior perdeu, Mari Alexandre quer posar lua aos 40 anos, ela pode, viu? No final do ano, Mari Alexandre, ex-mulher de Fábio Júnior, presenteou seus fãs com um ensaio super sensual. Aos 40 anos de idade, Mari resolveu mostrar que idade não é problema para ela e fez sua estreia no site Paparazzo. Mas ficar à vontade para o fotógrafo não foi tarefa fácil. Olha, foi meio complicado, assim, porque fazia bastante tempo, né, que não fazia esse tipo de fotos, né? E foi meio difícil, assim, para fazer, acho que eu dei um pouquinho de trabalho para o fotógrafo, porque eu estava meio tímida, assim. Porque, na verdade, eu já fiz várias vezes, né, capas de revistas, tal, nua, mas eu sempre fui meio tímida nesse sentido, sabe? Eu nunca fiquei andando pelada, assim, e pronto, eu sempre fui mais tímida, assim. Depois de mostrar que está tudo em forma, Mari foi convidada para sair nua em uma revista masculina. E se fosse na época em que ainda era casada com Fábio Júnior, essa ideia nem passaria por sua cabeça. Mas agora, as coisas mudaram. Eu lembro que pintou depois que você fez o Paparazzo, pintou até uma possibilidade de você fazer um ensaio nu novamente. Ainda tem? Você recebeu esse convite? Ainda tem essas propostas? Sim, já tive, sim. Mas, sei lá, eu estou para o que der e vier. Se for bacana, eu vou fazer e pronto. Ainda mais que Mari Alexandre está em sua melhor fase. Você acha que está na sua melhor fase? Eu estou na minha melhor fase. É impressionante, assim, porque se você fala, as pessoas acham que talvez nem acreditam, assim, né? Quem não chegou ainda nos 40, mas que fase linda, gente. Que fase maravilhosa, que fase que você, assim, parece que eu cresci. A gente, com 20 é uma coisa, com 30 é outra coisa. Mas com 40, não sei porquê, gente, não sei. Não sei falar o porquê, mas eu acho que eu amadureci muito. Eu estou ótima, estou super bem. Fora da TV, desde quando acabou a escolinha do Gugu, Mari pensa em voltar às telinhas ainda este ano. Que carreira artística? Você pensa em alguma coisa para esse ano? Sim, penso. Eu quero voltar, quero trabalhar. Esse ano eu quero fazer alguma coisa na televisão. A gente já está vendo e eu acredito que logo, logo eu consiga. E é o que eu mais quero, né? Trabalhar, televisão, continuar fazendo meus eventos, mas eu quero estar na televisão. Mas você quer mais para o humor, como você fazia na escolinha? Ou você quer atuando como atriz, talvez no novel? É. Então, na verdade, eu não tenho, assim, alguma coisa, não. Eu quero isso e só vou fazer se for isso, não. O que pensar de bacana, eu quero fazer.